Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso diário do emagrecimento. Bom dia, gente! Então, iniciando mais uma semana do nosso diário do emagrecimento. Estou ali atrás, com um caderno e uma caneta, porque eu estava pesando meu café da manhã e anotando no caderno. Então, resolvi fazer isso para chegar ao final de semana eu ter noção do que eu comi, porque às vezes eu fico aqui gravando e acabo esquecendo no final o que eu realmente consumi. Aí eu vou anotando ali, se der certo, eu mantenho a rotina de alimentação ou, se não, eu mudo. E é isso, eu vou mostrar para vocês agora o meu cafezinho da manhã. Lembrando, já fui pedalar em jejum, acabei de chegar, fiz 40 minutos de pedal. E é isso. E está aqui o meu cafezinho. Aqui foi uma fatia de pão que eu dividi ao meio, porque ela é muito grossa, então eu resolvi dividir em duas. Coloquei aqui um ovo mexido e um pedaço de ricota. Café com leite, café sem açúcar e uma colher de sopa de leite em pó. Vamos lá tomar o nosso cafezinho. Hora do almoço chegou, hora boa. Temos frango, um ovo cozido, refogado de abóbora com quiabo, pepino e tomate e arroz. Vamos almoçar, que essa é a hora que eu estava esperando. Então, gente, meu jantar hoje será uma salada de pepino, tomate e 100 gramas de grão de bico, um ovo cozido. Bom dia, gente! Uma ótima terça-feira para todos. Já fui hoje fazer uma caminhada, porque minha bicicleta foi para manutenção, porque ela estava com uns estralos bem esquisitos e eu fiquei com medo de andar nela. E aí eu levei para revisão, na verdade. Aproveitei a caminhada, fiz ali umas comprinhas do que estava faltando e já preparei aqui meu café, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, comprei ovos, porque não pode faltar. Comprei a cartela de 30 por R$13,99. Comprei colorau, pimenta do reino em grãos. Eu sempre gosto de comprar na feirinha, no final de semana, só que eu acabei esquecendo, porque eu compro assim em grãos e a mulher mói na hora no aparelho lá. E o corante dela também, o colorau, colorífico, como quiserem chamar, é puro também. Mas enfim, deu para comprar esse aqui, é o que temos, né? Comprei uma cebola e um tomate, porque hoje não é dia de promoção de verduras, mas eu estava precisando, então tive que comprar um de cada. E uma cabeça de alho. Agora eu vou mostrar para vocês o meu café. Está aqui o meu café. Eu coloquei aqui uma fatia de pão integral, um ovo mexido na manteiga, com uma colherzinha também de creme de ricota. E um café com leite, café sem açúcar. E agora eu vou tomar o meu café. E espero vocês agora na hora do almoço. Vamos lá para mais um almoço. Coloquei aqui, ó, 30 gramas de arroz, 30 de abóbora, refogadinha, 60 de feijão e 150 gramas de carne. Vou tirar esse osso ainda aqui, mas já está tudo contadinho. E é isso. Ah, aqui é carne suína que eu fiz ao molho. Olha, é um dia perfeito. E a maioria das vezes que eu venho pedalar, o dia está assim. Lindo. Incrível. Ai, gente, é só gratidão. Sempre que vocês tiverem o privilégio de acordar cedo e fazer uma caminhada, ver esse solzinho, cheirinho de mato verde. Porque aqui está em época de chuva e os matinhos estão tudo verdes. As plantas, coisa mais linda. Agradeçam. Porque nem todo mundo tem esse privilégio. É maravilha. E agora eu vou terminar a minha pedalada e vou para casa. Bom dia, gente. Como vocês viram, já fui pedalar em jejum. Mostrei aí um pouquinho do pedal para vocês. Não postei o meu jantar de ontem, terça-feira. Hoje já é quarta-feira. Porque eu resolvi jejuar o jantar de terça, de quarta, de quinta e de sexta. Então, esses quatro dias eu não irei jantar. Só que eu acabei esquecendo de vir aqui falar para vocês que não teria o jantar. Então, vocês já vão ficar sabendo que terça, quarta, quinta e sexta estarei jejuando o jantar. Agora eu vou mostrar para vocês o meu cafezinho da manhã e aproveitei o pedal e fui ao mercado comprar algumas coisinhas também. Então, aproveitei o pedal hoje de manhã e passei no mercado e comprei essa abóbora. Ela é muito boa, refogada. Gosto muito. Um pouquinho de banana prata, porque não é prata, é uma banana ouro. Porque está nove reais o quilo da banana prata. Misericórdia, está caro. Comprei um abacaxi, um pouco de laranja e comprei brócolis. Estava doida para comer brócolis. Graças a Deus encontrei um tamanho médio, porque ultimamente só encontro umas coisinhas, uns filhotinhos de brócolis. Hoje eu encontrei um bem grande, cinco reais que eu paguei nele. Agora eu vou mostrar o meu café da manhã. Então, o cafezinho da manhã de hoje eu fiz uma overnight. Coloquei o restante de granola que eu tinha aqui em casa. Lembrando, a granola que eu estava usando, ela não era adoçada. Coloquei sementes de linhaça, banana e um pouquinho de canela. Um, dois ovos mexidos na manteiga. E café sem açúcar com leite. Botei um pouquinho de cacau em pó também. Fica muito bom. E é isso. Hoje eu não vou comer pão, porque eu coloquei a banana aqui. Aí hoje também eu estou sem vontade de comer pão. Então, vou tomar de café da manhã isso aqui, que dá bastante sustância. O ovo ele sacia bastante a fome e a banana também. Então, ó, esse aqui é meu cafezinho da manhã de hoje. Almoço pronto, vamos lá. Coloquei 60 gramas de arroz, 125 gramas de proteína, coloquei aqui uma coxa e uma coxinha da asa, brócolis e hoje eu tenho uma banda de laranja. Ai, gente, por incrível que pareça, eu tenho 1.200 calorias por dia e não dá pra sentir fome. Só esse pouquinho de arroz, incluindo brócolis, o frango, me sacia. É muito bom. Então, fazer dieta também, se você conseguir equilibrar tudo, você perde peso, perde gordura e não passa fome. Então, é isso. Vamos lá almoçar. Então, gente, são 3h40 da tarde. Hoje, eu não vou treinar, porque eu tô muito na correria no meu trabalho. E minha última refeição do dia é uma fatia de pão integral com creme de ricota e uma caneca de café sem açúcar com leite. E é isso. Eu espero vocês amanhã no café da manhã. O cafézinho da manhã. Temos aqui o café com leite, um ovo mexido e uma torrada feita com pão de forma de grãos. Eu comprei esse pão aqui, ó. Frutas, grãos e castanhas. Ele não é integral, mas ele é muito bom. Sem conservantes artificiais e sem aditivos químicos. Ele é muito bom, esse pão. E é isso. Então, gente, estou aqui com mais um almoço. Coloquei hoje 25 gramas só de arroz. Temos aqui 40 de feijão. Um bifezinho de peito de frango. Um refogado de chuchu. Aliás, refogado não. Eu cozinhei no vapor cenoura, chuchu e vagem. Aí eu respinguei aqui um pouco de pimenta do reino e sal. E esse é o almocinho de hoje. Bom dia, gente. Então, estou preparando ali meu cafezinho da manhã. Hoje eu não pude caminhar nem pedalar. Mas estou aqui firme. Como vocês viram, ontem eu não jantei. Hoje também não irei jantar. E nem amanhã também. Jejuando o jantar para ver se dá uma guinada aqui nessa gordura. E é isso. Agora eu vou mostrar para vocês o meu cafezinho da manhã. E vamos lá para o nosso último café da manhã da semana. Fiz hoje só um mingau de aveia com leite em pó. Não coloquei açúcar. Coloquei aqui uma banana. Depois eu vou jogar um pouquinho de canela em cima. Ah, vou mostrar o pratinho da Gabi. Olha o pratinho da Gabi. Para ganho de peso. Duas fatias de pão, ovos e ricota. E mais o café com leite. O meu é só esse aqui. Agora eu vou tomar café. Fazer companhia aqui para a Gabi. E volto aqui no almoço. E vamos lá para o último almoço da dieta desta semana. Temos aqui 30 gramas de arroz, 60 de feijão, 120 de carne cozida. Dessa vez eu tirei o osso. Alface eu não peso. Cadacinho de mandioca. E verduras cozidas no vapor. Eu cozinhei bastante. Cenoura, vagem e chuchu. E vamos lá agora almoçar. Meu fogão novo está chegando hoje. E esse aqui é o que eu estava usando. Já está cansadinho. Está precisando de um descanso. Olha como ele estava aqui. Deixa eu contar a história. Eu estava trabalhando e vim colocar um feijão no fogo. Coloquei aqui na tampa um pano de prato. E fui trabalhar. E aí eu senti um cheiro de queimado. E eu corri aqui dentro de casa. E o pano de prato que estava aqui na porta do fogão. Tinha subido. O vento levantou. E pegou fogo aqui. Queimou tudo. Aqui embaixo. Tudo queimado. Isso aqui não é sujeira. É a parte branquinha. Do botão do fogão. Que escorreu. Derreteu. Queimou tudo aqui. Está parecendo sujeira. Mas não foi não. Foi o fogo mesmo que derreteu. Toda a parte do fogão. E aí eu pensei em reformar. Mas eu não achei. Ninguém que reformasse. E eu resolvi comprar um novo fogão. Então gente. Este é o meu fogão novo. Estou muito feliz com o meu fogão. Chegou agora. Ainda está com a fitinha. Com este aqui. Olha. O forno é gigante. Tem que tirar este aqui ainda. Esta fitinha aqui. Enfim. Só tenho gratidão. Pelo meu novo fogão. E gratidão também. Pelo meu fogãozinho velho. Que merece já um descanso. Como vocês viram. Ele já estava. Bem surradinho. E é isso. Agora vamos usar. E fazer comidas gostosas. Nele. Então. Mais uma semana concluída. Vou agora. Me pesar. Ver quanto que eu perdi aqui. Quanto que eu estou. 62,85 gramas. Eu estava da outra vez. 63 e pouquinho. Então 45 gramas a menos. E então gente. Vim aqui. Olha. Tentei fazer uma trancinha aqui. Com esse cabelão. Que está super hidratado. Essa dieta está fazendo muito bem para mim. Além de eu ter emagrecido. Na balança nem tanto. Na balança vocês viram aí. Que eu perdi 45 gramas. Mas já saiu boa parte da gordura. Não tirei as minhas medidas. Vou deixar mais para frente. Para fazer uma surpresa aqui para vocês. Estou com o cabelo mais hidratado. Já percebo. Boa melhora na minha pele também. E quero falar para vocês. Que. O próximo vídeo. Não terá o diário do emagrecimento. Porque eu tenho até abril. Para perder. Para chegar no meu peso ideal. De 57 quilos. Então não quero ficar até abril. Postando vídeos repetitivos. Então vai ter vídeos. Aleatórios. Vou postar vídeo da dieta. Vou. Mas o vídeo também. Vídeos também. De algumas outras coisinhas. Para não ficar muito repetitivo. Então. O próximo vídeo vai ser o vídeo de compras. De algumas coisinhas que eu vou incluir. Nesse meu processo de emagrecimento. E de hipertrofia. Então. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho de notificações. Deixe o seu like. E me sigam lá no Instagram. Então é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo.